Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência usando a maca peruana, quais os benefícios pra quem quer engravidar, como tomar e também vou falar sobre o marido. Sabia que o marido também pode tomar maca peruana, tem vários benefícios? Vou contar tudo nesse vídeo. O vídeo de hoje é pra você que tá tentando engravidar. Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. Aqui eu tenho uma playlist que chama Tentando Engravidar, que tem várias dicas muito legais pra quem é tentante. Então depois que acabar aqui, você pode ir lá ver os vídeos e aproveitar as dicas. Bom gente, quem indicou a maca peruana foi a minha nutricionista. Ela disse, ó, é legal, é natural, não tem efeito colateral, pode tomar. Aí eu falei, ok, quero tomar. Mas não comprei. Aí uma amiga minha, que tava tentando engravidar fazia oito meses, falou assim, ah, eu tomei a maca. Ela, na verdade, falou, ah, engravidei, consegui, tava tentando fazer oito meses. E esse mês o que eu fiz de diferente foi tomar a maca peruana. Inclusive tem aqui, se você quiser, né, como eu já engravidei, eu vou te dar. E eu, claro, quero. E aí fiquei com super esperança, porque a Nutri já tinha falado. Ela tomou, engravidou. A Nutri dela também tinha passado pra ela. Então eu falei, opa, quero tomar, quero testar. Mas gente, tem um segredinho. Não é só a maca peruana. Tem um segredinho aliado à maca que faz toda a diferença. Eu vou contar no final desse vídeo. Então fica até o final pra você saber. A maca peruana, ela tem vários benefícios pra saúde. Se você dá um Google aí, você vai ver que tem muito benefício. Tipo, é bom pra muita coisa. Mas hoje nós vamos focar nos benefícios pra quem quer engravidar. Você quer engravidar é tentante. Esse canal é pra você. Antes de tudo, se inscreve aqui pra não perder os próximos vídeos com as dicas. Mas bora com o assunto. Então quais os benefícios da maca peruana pra mulher que quer engravidar? Bom, ela ajuda a equilibrar os níveis de estrogênio e progesterona, que eles precisam estar em equilíbrio pra uma gravidez acontecer. Então é ótimo. Ela faz essa função. Além disso, ela aumenta o muco do período fértil e também a qualidade desse muco. O que é esse muco? O papel do muco, pra explicar pra vocês. De uma forma, vocês vão dar risada, mas é engraçado, mas dá pra entender. Como se o muco fosse um transporte coletivo, um ônibus. Ele leva os espermatozoides pra percorrer o caminho pra acontecer uma gravidez. Então quanto mais muco, quanto mais ônibus tiverem, melhor, né? Porque aí vai caber mais espermatozoides e a chance de a gravidez acontecer aumenta. Então esse é o benefício na mulher. E no homem, pra que que serve? No homem, a maca peruana ajuda na contagem, melhora a contagem e a mobilidade dos espermatozoides. E também aumenta a libido. Então é bom também pro homem, bora chamar o marido pra tomar junto com você. Principalmente se o seu marido já fez espermograma e tem algum problema em relação à mobilidade ou contagem. Então é ótimo que ele tome pra aumentar essa quantidade. Deixa eu falar um pouquinho agora pra vocês sobre a minha experiência usando a maca. Eu usei nesse ciclo bem recente. E a minha experiência foi a seguinte, gente. Eu tive muito, muito, escreve aqui, muito muco. Em todo esse tempo de tentativa eu nunca tive tanto muco. Inclusive tinha ciclos que eu nem tinha muco ou que eu tinha, mas bem pouco. E depois do uso da maca eu tive muito, muito muco mesmo. Se você não tem ideia do que que é isso, o que que você tá falando do negócio de muco, não tá entendendo nada. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre muco de ovulação, sobre o que é ovulação. Vou deixar aqui nos comentários se você ainda não sabe, pra você assistir esse vídeo que vai fazer toda a diferença. Então assim, sobre o muco, realmente funciona. Eu já usei, antes da maca, elixir de inhame por dois meses e chá da casca do inhame, que também promete aumentar o muco. Mas, não aumentou o meu muco. Eu não sei se é porque eu não usei esse segredinho que eu vou contar no final. Pode ser que seja isso ou pode ser que a maca realmente tenha um efeito melhor, então, né, do que o elixir. Agora eu vou explicar pra vocês como tomar a maca peruana. Minha nutricionista indicou que eu tomasse uma vez por dia. Pode ser antes ou depois do café da manhã, antes ou depois do almoço. Como eu tomei? Eu tomei em pó, porque foi a que a minha amiga me deu. Mas existe também a em cápsula. Então, assim, a em pó... Qual a diferença? Minha nutricionista falou assim, né, toma em cápsula porque é mais fácil de tomar, não tem gosto ruim. A nutricionista da minha amiga disse, toma em cápsula porque é melhor absorção. Então, como eu ganhei a dela, então eu falei, vou tomar em cápsula mesmo. Então, assim, a diferença é ruim, né, em cápsula. Não é uma delícia, né, não é uma Coca-Cola. Mas, gente, dá pra tomar, não dá ânsia, não dá nada. Eu, por exemplo, quando eu tomei o chá da casca de inhame, meu Deus, quase omitei, foi horrível. Muito ruim mesmo. Você já tomou, então você vai tirar a maca com fichinha. Você pode tomar uma colher de chá de maca peruana misturada num meio copo, até um pouco menos, assim, de água. Então, você mistura e toma. Eu tomava em jejum, de manhã em jejum acordava e tomava. Tem gente que não gosta, porque tá com o estômago vazio, vai achar ruim e tal, vai passar mal. Então, toma depois do café da manhã ou depois do almoço. Eu vi algumas pessoas indicando tomar duas vezes por dia. E, assim, a minha Nutri indicou uma vez e eu tomei e funcionou. Então, não vejo necessidade de tomar duas vezes. Mas você pode fazer o teste, tomar uma vez e achar que não deu efeito nenhum, dobra a quantidade. E, se for em cápsula, você também vai tomar uma cápsula antes das refeições ou depois, mas uma cápsula por dia. Ah, e pro marido, você também pode dar uma por dia. O marido pode tomar o mês todo, mas a mulher não. Preste bem atenção nessa dica. Você pode tomar do primeiro dia do seu ciclo, que é o dia que desce a sua menstruação, até o décimo dia. Depois disso, você para de tomar. Por quê? Porque aí você entra no período fértil. Então, a maca, a função dela é te preparar pra esse período fértil, né? O muco vai acontecer aí nesse período fértil. Então, não tem necessidade de tomar quando você estiver no período fértil, muito menos depois. Porque se você já estiver engravidado, ela não é recomendada pra quem está grávida. Então, pega essa dica. E agora, vamos para o segredo. Música de suspense. Sem mais suspenses, gente. O segredo é muito simples. Todo mundo tem acesso a esse segredo. Faz muita, muita diferença. O segredo é, use a maca e junto com ela, tome muita, muita água. Tá? Então, é por quê? É simples, né? O segredo é tão simples. A água também ajuda na produção do muco. Então, junto com a maca, que também ajuda, duas coisas que ajudam, você vai ser ajudada. Então, tome muita água. Faça um esforço. Se você, ah, não gosta de tomar água, são só 10 dias. O primeiro é o décimo dia do ciclo. Se esforça, tenha a meta, sabe? Vou beber dois copos de manhã, dois da tarde, dois da noite. Divide aí, mas pra que você consiga tomar bastante água, que vai fazer a diferença na produção do muco. Acredite no que eu estou falando. Porque eu fiz isso, tomei muita água e fez a diferença. Me conta aqui nos comentários se você já usou algum produto natural, se deu certo ou não. Se você já usou a maca. Lembrando que, gente, às vezes se você não engravidar no primeiro mês, persista, tá? É um produto natural. Você pode tomar 3, 4 meses. Você pode insistir aí sem problema nenhum. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa um joinha aqui, que faz toda a diferença. Me ajuda muito quando você deixa o seu like, tá bom? Se inscreve também no canal. Vou deixar aqui embaixo os vídeos que eu mencionei aqui. E não esquece da playlist. Vai lá ver os outros vídeos que tem bastante dicas. E no Instagram. Tô lá no Instagram também. Me segue lá pra me acompanhar em tempo real. Dou muitas dicas por lá. Se você quer conversar, contar sua história, trocar experiências. Eu adoro conversar com vocês. Tenho recebido muitas mensagens de tentantes. E é muito legal. Então, pode mandar mensagem lá pra mim que eu sempre respondo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.